Para a gente terminar, o senhor tem dito, reiteradas vezes, que o senhor não é pré-candidato, que essa é uma decisão do partido, então eu não vou lhe perguntar se o senhor é pré-candidato. Eu vou lhe perguntar se o senhor se sentiria preparado a governar de uma pessoa caso o desafio lhe aparecesse? Eu acho que preparado, eu me sinto, evidentemente, eu não tenho medo de desafios. Não tenho medo de desafios, eu acho que a vida nos impõe determinadas circunstâncias e você tem que enfrentar. É importante que, vez por outra, você tenha aquele friozinho na barriga. Isso é o que estimula para que a gente possa realizar novos trabalhos. Eu participo de uma gestão, estou junto com essa equipe, como você muito bem lembrou, há 10 anos participando e, evidentemente, se for chamado a participar, estarei para dar a minha contribuição, seja em que posição da estrutura for.